Oi meninas, hoje eu vim trazer a resenha do kit Vida e Hidratação da Cristiana Oliveira. Como vocês podem ver, se daí é o meu antes, eu resolvi não aplicar o Pre-Purf diretamente para o shampoo. O shampoo é perolado e ele tem um cheiro muito gostoso de uva, aliás o kit todo. Depois de ter aplicado o shampoo e enxaguado, eu comecei a desembaraçar do meu cabelo pelas pontas, mas eu tirei um pouco do excesso da água, porque isso vai facilitar na hora da aplicação do segundo passo. Para o segundo passo eu vou utilizar a queratina líquida, e ela é bem líquida mesmo, e aí eu vou separando mechas por mechas, aplico mecha por mecha para garantir que todo o fio vai receber os nutrientes. Depois que eu apliquei todo o cabelo, eu já senti meu cabelo super macio, deixei agir por 15 minutos, enxaguei e fui para o passo 3, o condicionador. O condicionador também é importante deixar agir por 10 minutos. E o cabelo fica muito cheiroso e muito macio, e esse é o resultado do meu cabelo. Comenta aí se você já conhece esse kit também.